Música Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu, olha só estou aqui na região de Caralbao, município de Esperantina, Piauí, na casa da Dona Mocinha portanto a Dona Edna está enviando para ela aqui um café da manhã e aí com certeza é na surpresa, ela combinei com a TV Chicão para levar ela para outra região, levaram ela para cá portanto eles já me viram passar lá, já estou para cá, claro e aguardar ela chegar aqui porque vai ser uma surpresa muito grande porque vai ser um café da manhã, muito especial aqui para o casal, para a família e aí tem algumas coisas do café da manhã que talvez ela não sabe nem o que é tipo a avó de lousa, ficou admirada e não sabia o que era terminou preferindo tomar o café com cuscuz e o leite portanto a gente vai esperar ela aqui, aguardar o momento que ela está chegando aqui para a gente gravar, acompanha o vídeo para você ver como é que vai ser essa reação com certeza ela vai se emocionar, porque ela já é muito emotiva portanto é um café da manhã aqui na casa da Dona Mocinha, já na sua casa nova olha só, quem apareceu aqui foi o nosso amigo Erismar Erismar Erismar, conhecido como Bola de Fogo Edmar, Edmar Ah, seu Edmar Edmar Mas você confia com o Erismar Você se enganou, né? Enganou E aí, você está sabendo que vai ter uma surpresa para a sua esposa quer dizer, e para você também, para o casal aqui, que é o café da manhã Dona Ed nos Estados Unidos, está proporcionando para vocês e com certeza ela não sabe nada É Ou alguém avisou para ela, não é? Acho que não Que é para ser uma surpresa, quando ela chegar aqui e ver a mesa dela cheia de tudo Pois é Não vai ser bom? É bom E é o Márcio, tudo bem na sua casa nova aqui? Tudo bem, graças a Deus Tudo tranquilo Tudo tranquilo Pois vamos aguardar ela chegar, porque ela está lá com o Francisco da TV Escão, levou ela para lá, dizendo que ia gravar um vídeo dela para lá colhendo macaxeira Oi Mas é só para eles para tirar de casa, porque é o período que eles organizam aqui a mesa É, certo Portanto, acompanha o vídeo que vai ser bom demais Que legal Olha só, vamos dar uma avisar agora para a Dona Mocinha que eu estou aqui para gravar um vídeo mostrando aqui a casa Portanto, eles estão vindo logo aqui atrás E aí, tranquilo? Beleza Está um pouco nervoso? Eu não Aquela ansiedade? Portanto, estão chegando aqui, está chegando aqui a Esperança A outra senhora Eita Bom dia, Dona Adete Bom dia Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus Na paz de Deus Cadê a Dona Mocinha? Está vindo aí? Vem chegando Ah, sim Está vendo? Surpresa, viu? Naturalmente, ela já desconfiou Você não sabe o que é, né? É Milho verde É Melancia Melancia Tudo bem? Espera assim Bom Ela não está sabendo de nada, né? Não, não Pronto Jamais Dona Mocinha, eu fui lhe interromper porque eu quero gravar aqui um vídeo da sua casa Novamente, o pessoal está pedindo aqui Está trazendo milho verde Tudo bem? E aí, o senhor de Marte disse Não, não vai vir agora não porque está gravando um vídeo com o Francisco da TV Esticão E aí, Francisco, entra Eu falei, vou ter que interromper para mostrar aqui um pouco da sua casa aqui Pois está, Francisco Essa melancia é para a gente comer agora no café da manhã? É, come Com milho verde É, com milho verde E aí, deu certo na gravação do vídeo? Deu certo O Dona Mocinha já está bem desenrolado já, né Dona Mocinha? Mas o que era lá o vídeo? É, o jeito Mostra aqui um pouquinho da casa aqui da Dona Dete, a paeirazinha dela E essa melancia é de lá, né Dona Dete? É Ah, sim Não, eu pensei que estava gravando o vídeo colhendo macaxeira Ela cheguei lá, Dona Dete, uma macaxeirinha e já me deu Aí ele já tirou para a casa dele Entendi Pois o pessoal está querendo ver novamente a sua casa E aí em cima da sua mesa, da sua cozinha tem uma surpresa para a senhora Você imagina o que é? Não estou sabendo o que é não Você quer ver essa surpresa? Está em cima da sua mesa Bora lá ver? Não Bora lá Gostou da surpresa? Gostei Ela vem abraçar, que abraço mais emocionante Oi, Dona Nazaré Dona Nazaré estava sabendo de tudo, o Francisco todo mundo estava sabendo, menos você É assim mesmo, a surpresa, aí não tem dizer não, tem de enganamento Eu desconfiai O que foi você desconfia? O que ponto foi assim? Eu disse para a gente, 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 eu estou achando um negócio estranho Os narcísistas estavam convidados para ir para casa da Dete E a dona Nazaré falou assim que era para enfeitar a casa Que Nossa Senhora ia fazer uma surpresa Ah, sim E eu digo, e o Francisco estava conversando com o outro Francisco E o Ed mais era assim, a mocinha, tudo ela pensa, hoje está aí Eu deixei ela, você não vai enfeitar sua casa bem cedo Para Nossa Senhora chegar na sua casa muito cedo Muito obrigado De nada, não foi eu, foi a dona Edna que mora nos Estados Unidos Que está lhe proporcionando esse café da manhã bem diferente do seu Que é diferente, a gente sabe E eu quero que vocês chamam agora o Senhor de Mar para você sentar o casal ali E começar a comer das delícias que dá Da terra E está tudo aqui na mesa Está emocionada Quer dizer que aqui tem de tudo Tem macaxeira, tem geleia, tem suco de acerola Tem a melancia lá que acabou de chegar Olha só Milho verde Depois a gente cozinha Portanto está uma delícia Tem cuscuz, tem sanduíche, tem bolo, tem presunto, tem queijo, tem uva, tem maçã Tem abacaxi Macaxeira Macaxeira, café com mel E aqui está chegando o casal Pois aqui é para vocês, viu seu Edmar, dona mocinha, o café aqui é para vocês, fica à vontade Claro, daqui a pouco a gente chama os demais, que aqui tem uns filhos, tem alguns netos Pode sentar, fica à vontade e é de vocês Pode se servir Pode se servir de que você puder imaginar Ah, tem água de coco também aqui, tem goiaba, tem macaxeira, tem geleia, viu dona mocinha Tem bombons aqui, achocolatado Tem uva Tem uva Tá bom Se você quiser leite, tem leite também Tem leite aqui Pegou o biscoitinho? Tem bolo de goma aqui, que foi coincidência vocês fizeram ontem, parece que estava adivinhando Ainda não gostei, até isso Você nem imaginou que esse bolo ia fazer parte do seu café da manhã Nazaré, você também pode se servir, fique à vontade Cadê a dona Nazaré, juntamente com a sua filha Herneida, que ajudou aqui a organizar No entanto que você desconfiou, só me imaginaria o que que era, né? Levar você para bem longe de casa E aí agora o Edmar diz que não É que eu me peço Pronto, é uma suca Aí eu desconfiei Mas você gostou da surpresa? Gostei demais Muito obrigado Pela delicadeza Você já tinha feito um café mais ou menos assim, parecido? Não Só mesmo um cafezinho Simples de manhã A gente não tem aquela condição, né? Sei Agora sai demais Olha o Cuscuz aqui, tá gritando de bom Estou comendo Bolacha Ah, tem Damone aqui Tem um famoso sanduíche Olha só a dona moçinha, você gosta de sanduíche? Só que tem queijo e presunto dentro Não Você não come presunto e queijo E aí, rapaz Tá gostoso Prova aí Vai Gostoso demais Coisa boa E aí o próximo Senhora? Me dá um Ah, um sanduíche Olha só Nazária aqui que é a mãe da TV Chicão Do Francisco Quando a dona moçinha fala Francisco aqui Ela está falando do Francisco Filho dela aqui Bem que você também me chama de Francisco também, né? É Eu tenho regões de chamar Chico Chico Museu, né? Você não toma leite não, seu? Não precisa de não Tem leite aqui, ó Se quiser Você não come nada que tem leite? Assim, a carne de bolo Eu boto Mas eu ainda sinto um pouquinho Deixe aqui, você quer? A geleia aqui? Você quer não, senhora? Você sabe o que é geleia? Deixe Leite também Doce de leite, né? É Ah, sim Só puxar Puxar aqui Leite também Que não tem leite Ah Ah, tem mexendo Não, Bruno Não, para mim está bom Eu já peguei, está bom Para mim, para começar Está bom agora Agora que você vai de matar É Não, Bruno Fica à vontade Que a mesa é para você É para vocês Você está emocionada? Um pouco Vamos ver aqui Tem água de coco Tem água de coco, tem goiaba Tem macaxeira Não, eu queria um pouquinho Do suco Tem danone, tem maçã Tem a uva aqui Enfim Olha, nem mexer no cuscuz aqui Não pode nem fazer almoço Não, pode almoço Não, pode almoço Agora, cadê? Vem, Francisco da Nazaré Para cá Você que ajudou a organizar aqui A De esconder a dona mocinha Apesar que ela desconfiou Só não sabia o que era Eu tenho um Esqueçamento Eu conheço Quando é para a pessoa fazer Uma surpresa Eu estava lá Mas eu estava todo o tempo Matelando No entanto Depois você vai ter a conversa Bem de pertinho E cadê o Rio O Francisco chegar O Ana chegar lá E chamou a esperança Eu não disse nada Para ninguém Mas eu pensei E eu imaginando O Minho está vindo aqui Toda hora A dona mocinha vai desconfiar E aí eu segurando o tempo lá Segurando, segurando Eu digo A dona mocinha vai desconfiar Não, porque quando eu cheguei aqui Não tinha começado praticamente nada Eu falei O Francisco me viu passar Ele vem já atrás Aí chega aqui Aquela hora Aquela hora que tu passou Eu não tinha nem Começaram a gravar com ela lá Ainda fui lá na roça Com elas ainda Sei Vai chamar o outro Já já chamamos aqui os outros Viu Francisco pode servir aqui Deixa eu experimentar aqui um pouco Do café da dona mocinha Com licença Não é dona mocinha? Olha Fica arrombado Francisco Tá maluco Tem que abrir aí O misto Que é isso aqui Eu sou muito fã Tudo que inclui queijo Eu sou mesmo Apaixonado por queijo Também gosto Mas tem que tirar o queijo Lactose né A energia lactose Portanto aqui é mais um vídeo Aqui de surpresa Surpresa boa Uma mesa farta E aí dona mocinha Vou chamar os outros Dona mocinha que já Já tinha tido uma mesa assim Dona mocinha Alguma vez na sua vida Nunca Nunca Então a mocinha está preocupada Com quem está lá fora Já já está lá fora Vamos chamar eles Viu Tanta coisa desse jeito né Dona mocinha Tem que chamar os outros Para participar também É É francês Ela já lembra dos filhos Dos netos Estão ali Mas já já Dá para os outros Pensar assim É para não chamar não Uma mesa bastante farta mesmo Parece mesa de novela Não é Dona mocinha? Se você ficar sentindo Carnavela E essas mesonas assim Você acha que seja impossível né Eu nunca esperava Eu sei Nojo É um café da manhã Aqui para comemorar A sua casa nova Eu gostei do suco O suco está bom? Está Pois muito bem Pois é Muito obrigado Dona Ed Por que você está fazendo comigo A surpresa dessa Eu nunca esperassei Ver um dia ganhar na minha casa Muito obrigado Muito obrigado Deus e Nossa Senhora Lhe ajude Toda que você tenha Este coração bom Obrigado Francisco Que você tenha me ajudado demais Se não fosse você Como é que estava acontecendo O que estava acontecendo Comigo Que é É verdade Se não fossem nossos inscritos Você não estaria na sua casa nova Com certeza Não estaria tomando este café aqui Muito obrigado Muito obrigado Deus e Nossa Senhora E ajude Lhe dê muita saúde Muita felicidade Muito obrigado Para nós todos Defenda nós todos Dessa doença Que anda no mundo Também Muito obrigado Tudo bem Francisco Para a surpresa Que você me enganou Enfim nada Quem fez Quem fez tudo isso Para você Foi os inscritos Os amigos do Chico Museu Né Francisco Que é esses inscritos Que você tem E a gente considera Como amigos Nossos amigos da TV Museu TV Chicão E tantos outros canais Que também São inscritos Também O meu dever mais difícil Foi só ter encobrido Isso aqui E ter levado Para você de longe Para o pessoal preparar Que é uma coisa É uma coisa encobrida Ninguém sabe Né Obrigado Francisco Obrigado aí todos Que ninguém sabia Que era para estar aqui A Dinalda A Ed Mas estão tudo trabalhando hoje Nós estamos tudo trabalhando Mas Deus e Nossa Senhora Abençoar por nós todos Eles estão assistindo aqui O vídeo também Estão felizes por você Por vocês E eu peço a Deus Que dê muita saúde Para nós todos Para os meus filhos Os que estão longe Eu não posso ir agora Nazaré E muito obrigado também A gente É Francisco Obrigado também Que eu estou aqui Me fazendo aqui na mesa Se passa Fique à vontade Que a mesa aqui está Uma delícia Portanto vamos finalizar Mais um vídeo aqui Para a TV Cultural Chico Museu Agora vamos chamar ali Os demais amigos Os seus filhos Os seus netos Que estão aqui E alguns vizinhos Enfim Portanto muito obrigado Por assistir mais um vídeo Que da TV Cultural Chico Museu Dona Ed E todos que nos ajudam Muitíssimo obrigado E avisar que muito em breve Vai ter outra surpresa De café da manhã Para outra pessoa Em outra região Portanto não posso falar Que é surpresa Pois é Muito obrigado mesmo Obrigado Muito obrigado E até o próximo vídeo Você é demais Falar alguma coisa? Poxa me arrasou Já deu o rapaz Eu agradeço Vamos dar unha lá Dona Edna Eu agradeço a Dona Edna Que ela faz isso com nós Se ela nem conhecer nós Eu agradeço de coração E desejo muitos anos de vida Para ela Com saúde Com turma Com felicidade Para nós todos E Que ela tenha Toda vida Ela tem para fazer Com as pessoas Que merecem O que ela está fazendo Uma pessoa Não sente Se tira um coração Bom desse jeito Exatamente Porque a pessoa Que não conhece Uma pessoa Que faz uma coisa Dessa pessoa Sem conhecer Sem saber Nem de onde é Tem um coração Muito bom Exatamente Por isso eu agradeço A Deus e ela Em primeiro lugar A Deus Segundo a ela Porque ela É uma mulher Que tem coragem Exatamente Ela tem força Tem talento De fazer uma coisa Dessa Não é todo mundo Que quiser fazer Uma coisa Dessa Como uma pessoa Uma noite Tem um coração Enorme Coração de Deus Uma mulher Dessa E a mesma Que construiu a casa Para o seu Zé Horácio Viu Portanto Muito obrigado Mesmo E até o próximo vídeo Ana mocinha Deixa aqui um tchau Tchau Felicidade Para todos E muito obrigado Ana Ana Tchau